Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal Deus abençoe todos vocês, acabamos de sair de uma consagração aqui e eu trouxe essas brumeris Um mini brumeris, bem pequenininho, aqui já estão na fase adulta essas duas Essa cresce a outra espécie, cresce mais um pouco, está botando aqui umas florzinhas E eu trouxe de outra região muito longe e vou colocá-las aqui nesse pé de azeitona Para elas brotar aqui e futuramente a gente ter essas espécies aqui O que é que eu vou fazer? Trouxe um barbante Vou enrolar aqui a raiz dela no tronco E aqui ela vai germinar as raízes A raiz dela vai ficar na casca do pé de azeitona Como ela já estava com as florzinhas aqui soltando, em breve ela vai espalhar as sementes por aí E vamos ter mais outras Essa aqui eu vou encaixá-la no encontro de galhos Pronto E essa outra aqui eu irei amarrar também no tronco Quem tiver uma árvore em casa pode pegar essas brumelhas assim para embelezar suas árvores e fazer esse procedimento Ela vai germinar raízes e vai brotar novamente novos filhotinhos E deixa eu encaixar daqui É assim que eu faço quando eu pego essas mini bromelhas Para germinar e produzir em outras regiões que não tem Então essa é uma dica para vocês que tem uma árvore frutífera em casa Ou qualquer árvore Se encontrasse na roça ou outra região que vocês forem Qualquer mini bromelha vocês podem fazer essa estratégia aí E enfim, muito em breve você vai ter as galhas do seu pé de árvores Bem florido pelas bromédias Até o próximo vídeo no nosso canal Jardim do Hebe